Minha família é grande. Não tinha esse aporte financeiro pra poder custear algo tão caro que era ter um ensino superior. O FIES mudou minha vida porque eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade. E aí eu fui o primeiro da família até hoje de ter um grau superior completo. Sem ele eu acho que não seria o que eu sou hoje de ter criado a minha própria história. Quando veio a pandemia eu já estava no finalzinho da faculdade. Eu acabei perdendo o estágio que era a minha forma de fazer o pagamento do FIES todo mês ali. Para ajudar mais de um milhão de brasileiros endividados com o FIES o governo federal por meio do Ministério da Educação criou o Desenrola FIES que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos vamos reconstruir o seu futuro. Chegou a nossa vez de ser feliz. Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal